Estamos de volta para mais um bloco do Conexão Gospel TV e o programa tem um oferecimento aí ao curso Profissionalizantes Prepara. Já é uma realidade, uma maior rede de cursos que leva você a uma profissão já está aqui em Juazeiro do Norte. Muito bem, no Prepara você faz diversos cursos, Web Design, AutoCAD, Secretariado, Turismo, Hotelaria e muito mais. Lá você sai preparado para o mercado de trabalho. Olha só, você fazendo a sua inscrição de curso no Prepara, você pode sair com emprego diretamente, tá certo? Você pode sair com emprego aí para várias empresas aqui. A Prepara Cursos em Juazeiro do Norte já está entrando em contato, firmando parceria com vários segmentos aqui de indústrias, comércio, enfim, você vai se preparar. O nome já está dizendo, Prepara Cursos, ali na Avenida Castelo Branco, esquina com a rua José de Alencar, em Juazeiro do Norte. Cursos, prepara! Eu, mais uma vez, chamo você. Atenção aí, coloca no Facebook, coloca no Orkut, no Twitter, em todas as redes sociais, a nossa festa. 28 de janeiro, aniversário do Conexão. Também, o meu aniversário, e eu quero dar um presente para todos vocês, é, vamos fazer uma grande festa, uma grande noite de louvor e adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. 8 anos do Conexão Gospel 101 e alguns anos do apresentador de Naldo Moura, tá certo? Mas você é o nosso convidado, vamos estar montando um palco, som agradável a todos os ouvidos e muita adoração. A galera jovem aqui de Juazeiro do Norte está sendo convidada, eu convido os pastores, atenção, pastores, nos ajudem, nos apoiem nesse evento. E vamos superlotar aquela Praça da Bíblia, porque aquela Praça já está dizendo, Praça da Bíblia, Praça de Adoração, de Meditação e de Reconhecimento da Soberania de Deus sobre nossas vidas. Então, dia 28, você é o nosso convidado. Entre em contato com seus familiares de outras cidades, outros estados, e quem sabe dia 28, está terminando aí já as férias, e nós vamos estar fechando aí essas férias com muito louvor e adoração. Então, portanto, dia 28 de janeiro, Praça da Bíblia, às 18 horas, aniversário do Conexão Gospel 101 e também do irmão Edinaldo Moura, tá certo? Toda a equipe do Conexão, o Jadson, o Ricardinho, o Neto, toda a equipe da Mosaico, o meu irmão Ronaldo vai estar fotografando também, juntamente com uma equipe abençoada, e você vai estar com a gente, tá bom? Ministério do Louvor, Ágape, Ministério do Louvor da Igreja Batista da Convenção, Sal e Luz, Riel, RC4, e muita gente bonita louvando o Rei Jesus. Eu vou ficando por aqui, à noite teremos Conexão Gospel 101 com muita música, e você participando de sorteios também. E vem pra cá e fica com a gente aqui, tá bom? Até a noite, Deus abençoe e abençoa grande! Meu Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente, eu vou ficar firme, meu irmão, pés no chão, louvado seja Deus! Não vou me render, não vou me entregar a dor, ficarei firme, serei bravo, eu vou me arrepender, pra poder entender a cor, a cor de um pintor da vida. Vai usar pra colorir o meu vazio, que vai colorir o vazio em mim, nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quero e agora. Com amor, com amor, vem pintar de amor, colorir o amor, minha mente, Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente. Com amor, com amor, vem pintar de amor, colorir o amor, minha mente, Senhor, meu Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar, até o fundo. E se pintar de céu, eu vou mergulhar, até o fundo. Até o trono. Deus, pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quero e agora. Com amor, com amor, com amor, vem pintar de amor, colorir o amor, minha mente, Senhor, meu Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente. E se pintar de amor, com amor, minha mente, Senhor, vem com o Teu favor, entre a gente. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma